Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um recadinho para vocês, que como volta as aulas, e vocês sabem, eu tenho três filhos, o Tiago, a Bruna e a Jamile. Hoje foi o primeiro dia de aula da Jamile. Foi muito letal. Foi meu amor. Você gostou da escola? Sim, gostei. Da professora? Gostei. Dos alunos? Gostei. E o que foi que você ganhou hoje? Uma pirulita e uma toloa. Viu, gente? A Bruna ainda está na escola. A Bruna só sai 11h30 e o Tiago também deve sair umas meio-dia, né? Então, um dia de amanhãzinha que foi levar os filhos para a escola, tá? Bom, só levei a Jamile hoje, tá? Porque como foi o primeiro dia de aula, eu queria saber a professora, tudo direitinho, né? E a Bruna não, a Bruna já estuda. Então, quem levou ela foi o pai. O pai dela levou ela hoje. E aproveitou, deu uma carona para o Tiago até a escola, né? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, tá? Ativa as notificações aí para não perder nada. Tanto no canal do YouTube, Instagram, TikTok. Tô em todas as plataformas aí, gente. Então, curte lá, comenta e compartilha. Beijo e até o próximo!